Oi, meu nome é Agnes e eu sou uma mulher gorda. É a primeira vez que eu acho que falo isso em voz alta sobre mim mesma. E é um tanto quanto interessante e curioso isso. Eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa para falar sobre mim, uma coisa que não fosse visível, estar na cara e em todas as outras partes do meu corpo, o fato de eu ser uma mulher gorda, mas a questão é que, além desse ser o foco do canal, esse canal agora que a gente está conversando aqui, tamanho grande, vamos falar sobre gordofobia, é uma característica minha que perpassa por todas as outras, né? O fato de eu, sei lá, ser a filha mais velha, ser jornalista, ser professora, gostar de música, de cachorro e ter nascido em Minas Gerais, sei lá. Eu sempre vou ser a pessoa gorda, que é também todas essas coisas. Sempre vou ser, é muito determinante, mas sempre fui. E isso deixou marcas e características em todo o meu processo de socialização, enfim, meus processos comigo mesma, que foram determinantes na minha vida. Esse processo que culmina na tomada de consciência de como isso interferiu na minha história, é um pouco dele que eu quero dividir aqui com o canal. E está relacionado também a minha pesquisa de doutorado, que eu desenvolvo no Brasil, na Universidade Paulista, na área da comunicação, em que eu falo justamente sobre gordofobia e os meios de comunicação hegemônicos. É muito curioso que esse tema tenha aparecido para mim agora. Eu tenho 34 anos, enfim, uma vida inteira. Não sou besta, enfim, já desde que eu sou criança, eu reparo e eu entendo que as pessoas me tratam de uma maneira diferente, justamente pelo fato de eu ser gorda. Mas foi muito recente, acho que coisa de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que essa reflexão começou a tomar forma de uma maneira muito mais consciente e de como é cruel esse preconceito, as ações, a maneira como ele age e retroage na sociedade e na nossa vida. E fazendo uma pesquisa, enfim, conversando com as pessoas, a gente chegou à descoberta de que, na verdade, a gente não fala sobre a gordofobia como deveria falar. Não se considera, muitas vezes, a gordofobia como um preconceito. E é sobre isso que eu quero falar um pouco mais. Porque existe, obviamente, uma condição muito atrelada à medicina, enfim, falando sobre as questões. A própria OMS divulgou um relatório falando sobre a epidemia, da obesidade e coisas nesse sentido. Mas numa sociedade que a gente vive, que é essa sociedade midiática, que é essa sociedade que tem um culto a um corpo perfeito, culto à magreza, ser uma pessoa gorda tem implicações muito sérias e muito reais no processo de socialização. E que, consequentemente, é um processo de comunicação. Na verdade, uma coisa está diretamente relacionada à outra. E aí, por conta desse discurso de padrões, e o discurso médico, isso que é muito interessante, a obesidade é uma doença, essas pessoas estão doentes, você autoriza os outros a serem cruéis, a serem hostis, a magoarem e a culpabilizarem a pessoa gorda pelo que ela é. E que, às vezes, não tem a ver com compulsão alimentar, às vezes não tem a ver com falta de exercício físico, com preguiça e coisas nesse sentido que são associadas a essas pessoas dentro de um contexto social e, principalmente, midiático, que é o que a gente tem trabalhado na investigação. Eu falo a gente porque é um processo em conjunto, obviamente, eu sou a pesquisadora, mas eu tenho um orientador, o professor doutor Jorge Miclos, dentro do grupo de pesquisa Mídia e Estudos do Imaginário. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma parte dessa pesquisa na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu vim para cá em agosto desse ano, agosto de 2018, e vou embora agora, já no dia 30 de janeiro. Então, é um estágio de doutoramento de seis meses que eu estou fazendo dentro do Centro de Estudos Sociais, com a professora Tereza Cunha, que trabalha aí no grupo do professor Boaventura de Sousa Santos, dentro dos conceitos das epistemologias do Sul, e das epistemologias e das ecologias dos saberes feministas, considerando que ainda, além de tudo, de todo esse processo, ser uma mulher gorda ainda é uma coisa muito mais complicada e devastadora dentro de tudo isso. Então, por isso eu falo a gente, porque tem bastante pessoas envolvidas auxiliando dentro dos processos de investigação e tudo mais. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem enfrentado é o fato do não reconhecimento da gordofobia como preconceito. Existem muitos... Esse assunto, ele já tem aparecido em alguns debates em redes sociais, na internet, nos grupos também, isso acontece de uma maneira muito intensa até, e eu não sei se é porque é o meu círculo, né, e a minha bolha que me trazem esses assuntos sempre, mas, na verdade, a gente faz uma busca e encontra conteúdos não formais e não tradicionais sobre isso. Aqui no próprio YouTube, alguns canais como o da Alexandra Gurgel falam muito sobre isso, da própria Gil Romano. Elas estão mais relacionadas ao body positive, né, a questão da aceitação do corpo e coisas nesse sentido, assim como o Bernardo Boixá, ele é um pouco mais focado na gordofobia, o Caio, enfim, existem pessoas, personalidades que estão falando sobre isso. Mas se a gente der uma busca científica, né, que é o que eu faço, uma investigação científica dentro do universo acadêmico, a gente entende, por exemplo, que gordofobia é uma palavra que nem existe no dicionário, tá, e isso é muito louco, né, é como se a coisa em si não existisse. Não existem pesquisas que falem sobre isso e não existem, dentro desse processo, pesquisas que mostrem a implicação desse processo na comunicação. Então, são várias etapas, né, disso tudo, de entender o que é a gordofobia, encontrar um foco de fala, de pesquisa, entender o meu lugar de fala dentro desse processo, né, enfim, de tudo que eu já passei, desde quando eu tinha, sei lá, cinco, seis anos de idade, que eu entendi que os coleguinhas tiravam sarro, mas até aí, né, tira sarro de todo mundo, a gente tenta se integrar, se incluir dentro de tudo, dentro desse mundo, depois nos interesses amorosos, com os namoradinhos, na sociedade, o fato de a gente não conseguir comprar roupa, não passar na catraca do ônibus, e até de ser xingado na rua por gordo, né, e aí é quando a gente começa a entender as nuances do preconceito, porque, por exemplo, gordo não é pra ser um xingamento, e falar, ah, eu sou gorda, é uma característica minha, do meu corpo, da minha forma, assim como alguém é magro, mas as pessoas parecem que não querem falar que existe a palavra gorda, né, ah, não, você não é gorda, você é forte, você não é gorda, você é fofinha, não, você é robusta, enfim, são eufemismos, né, palavras que são outras palavras, que são usadas no lugar da palavra real, como se a palavra real tivesse uma conotação negativa, mas no caso é só uma característica, uma característica física, e aí dentro do processo a gente entende que é uma característica física, que está relacionada à imagem, e a gente vive na sociedade da imagem, né, então, eu não deveria ser na rua, abordada por uma pessoa, e falar assim, é, sou gorda, como se fosse uma coisa horrorosa, como se ela estivesse me xingando do pior nome do mundo, porque é simplesmente uma característica, mas a gordofobia, ela faz isso, faz com que a gente transforme a palavra e o que ela representa em características negativas, então, e aí a gente começa a pensar, né, em pequenas coisas que a gente fala no nosso dia a dia, né, a, a, nossa, que coisa pesada, né, quando a gente quer dizer que uma coisa está difícil, está tensa, está complicada, mas o pesado, ele acaba sendo utilizado como sinônimo de alguma coisa negativa, é, não, hoje eu vou comer, comer que é uma gordice, né, comer um brigadeiro antes do almoço, gente, né, poxa vida, quem não gosta de brigadeiro, quem não poder, né, enfim, é como se só as pessoas gordas não conseguissem se controlar, não conseguissem ter uma meta e que, na verdade, elas devessem se enquadrar dentro de um padrão, né, e aí as pessoas, e ainda tem aquela conversinha de, ah, mas é para o seu bem, é para a sua saúde, enfim, eu já passei, por exemplo, por um processo de emagrecimento muito intenso, relacionado a uma série de questões, e, no final das contas, eu fiquei anêmica, enfim, desenvolvi um transtorno de imagem corporal, e só o que eu ouvi era, nossa, como você está bonita, parabéns, continue assim, né, sendo que hoje, eu, né, a minha saúde está em dia, né, não tenho, as pessoas já associam, né, que a pessoa gorda, ela tem colesterol alto, que ela tem pressão alta, que ela tem diabetes, enfim, coisas nesse sentido, e eu não tenho nada disso, mas as pessoas continuam se dizendo preocupadas com a minha saúde, né, a partir da minha imagem, a partir daquilo que eu represento, então, é associar já essa pessoa que é gorda a uma pessoa doente, a uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que não tem força de vontade, e essas palavras, gordice, né, coisa de gordo, pensamento de gordo, essas expressões, elas trazem isso, né, mostram como a nossa mente está permeada dos preconceitos contra as pessoas gordas. Então, nesse processo todo, né, e eu estava falando anteriormente que de uma forma muito recente, né, apesar de toda a minha vida, mais de 30 anos, e nisso eu só me dei conta, enfim, nos três anos pra cá, de como de como é importante a gente falar sobre isso, porque se a gente não entender como esse preconceito, que, primeiro, assumir, admitir que esse preconceito existe, entender que ele prejudica as pessoas nas suas mais íntimas questões, com ela mesma e com os outros, quantas coisas eu já deixei de fazer, quantos lugares eu já deixei de ir, quantas experiências eu já deixei de viver por medo de ser hostilizada gratuitamente na rua, isso é muito triste, e aí, conversando com as pessoas e trocando, eu descobri que não é uma coisa que acontece só comigo, na verdade, acontece com todo mundo, com toda a gente, como eles dizem aqui em Portugal, e aí, justamente por isso, se entendeu a relevância de se falar sobre esse assunto, mas mais do que isso, não só escreveu uma tese, uma tese científica, com todas as referências bibliográficas, a BNT e o caramba, percebeu a importância de levar esse assunto para outros lugares, para outros espaços, para que outras pessoas pudessem ter acesso, ver e vivenciar isso, ter a oportunidade de falar, de ouvir, de trocar, e por isso, eu pensei aqui no canal, para não só falar das minhas experiências, e trocar, e ouvir o que você que está me assistindo tem aí para me dizer em relação a isso, para eu aprender meu crescimento pessoal, profissional, enfim, em todos esses sentidos, mas como espaço aberto também para quem quiser contar a sua história, para quem quiser falar das suas experiências, também, também possa, né, a gente passa por um momento muito delicado no nosso país, principalmente em relação à manutenção das poucas conquistas tidas em relação às diversidades, às minorias, e a gente não pode, não pode deixar que essas conquistas, elas se percam, e a gente não pode, enfim, fechar os olhos para tanta dor, para tanto sofrimento, é uma questão de honra, eu acho que até posso dizer, não com o intuito de salvar o mundo, mas melhorar até o meu próprio micromundo, né, para mim mesmo e para quem está perto de mim, eu acho que a gente tem condições, se tem conhecimento, se tem acesso, se tem o privilégio de estar aqui e poder fazer isso, por que não, né, eu acho isso importante, diz muito ao meu respeito, aquilo que eu acredito e acho que vai ser uma experiência muito bacana, muito bonita e talvez não muito fácil, eu não sei o que esperar de comentários de haters e coisas do tipo, porque comentário na internet é um negócio que respira a fundo e vai, é doloroso, né, falar dessas próprias questões, mas eu acho que quanto mais eu falo, mais eu me aproprio daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser e do que significa ser quem eu sou, então é isso, eu espero poder contar com a sua audiência, pedir para se inscrever no canal, agora eu tenho que falar esse tipo de coisa, é, acompanhar os vídeos e mais do que isso, né, trocar comigo também dentro, dentro desse processo, eu acho que vai ser muito legal, então é isso, muito obrigada e vamos falar então sobre gordofobia. e aí Tchau.